Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora vamos iniciar a quinta série de videoaulas da disciplina de Química Geral, agora com a unidade 5, Funções Inorgânicas e Nomenclatura. Bom, essa unidade é um pouquinho mais complexa porque nós precisamos primeiro entender o que são compostos químicos. E depois, como os compostos químicos podem ser classificados? Então, nós vamos falar de moléculas e compostos moleculares para depois falar de compostos e das classificações dos compostos em funções inorgânicas. Então, basicamente, o que é um composto? É uma substância eletricamente neutra, ou seja, a soma de todas as cargas elétricas é zero. Cargas positivas e negativas totais somadas têm que dar zero. São normalmente formadas por dois ou mais elementos diferentes. Podem ser dois elementos iguais também, mas normalmente são elementos diferentes, cujos átomos estão em uma proporção definida, ou seja, sempre existe um número inteiro de um tipo de átomo para um outro número inteiro de outro tipo de átomo. Por exemplo, esta molécula que está exibida aqui é o H₂O₂, ou o peróxido de hidrogênio. É uma molécula que possui, ao total, dois hidrogênios e dois oxigênios. A fórmula química mínima dela é H₂O₂. A fórmula molecular H₂O₂ não indica como esta molécula é no mundo real. Então, por exemplo, esta molécula no estado gasoso possui um ângulo de ligação HOO de 94,8 graus. Está sendo exibido aqui na imagem. Já no estado sólido, ela possui um ângulo HOO de 101,9 graus. A fórmula química molecular é a mesma, a fórmula estrutural é a mesma, mas a molécula no mundo real se comporta de forma diferente. Só que isso é um composto. Existem compostos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos contêm necessariamente o elemento químico carbono e, normalmente, também o hidrogênio, podendo ter elementos como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, dentre outros. Aqui, uma molécula bastante complexa, a representação de uma fórmula estrutural espacial. Existem também compostos inorgânicos, que são os compostos formados pelos demais elementos químicos da tabela periódica. Aqui temos um exemplo de barras de giz coloridas e o carbonato de cálcio sendo representado abaixo, que é um composto iônico, é um composto de origem orgânica, inorgânica, iônico. Orgânico normalmente tem relação com seres vivos, inorgânico normalmente não está relacionado a seres vivos. Em um composto, os elementos não estão apenas misturados, eles estão unidos ou ligados entre si. Nós já estudamos ligações químicas na unidade anterior e... Perdão. A maneira como eles se unem determina as propriedades químicas das moléculas. Os químicos determinaram que os átomos podem se ligar para formar moléculas, ou podem participar de compostos com carga elétrica diferente de zero, chamados de íons. Uma molécula é um grupo discreto de átomos ligados em um arranjo específico. Então, por exemplo, esse grupo CO₃²⁻, ele é um íon porque ele tem carga diferente de zero, mas ele possui ligações moleculares do tipo covalentes entre o carbono e o oxigênio. Então, ele também é uma molécula. É um íon molecular. Enquanto que o cálcio é um elemento químico que perdeu dois elétrons, ele é um íon metálico, e ao se combinar ionicamente com o carbonato, ele forma um composto molecular do tipo iônico. A palavra íon vem da palavra grega para ir, porque as partículas, quando têm carga elétrica, elas vão de encontro a um eletrodo carregado, ou fogem dele. Por exemplo, se eu tiver um eletrodo com carga elétrica positiva, íons de carga negativa vão ser atraídos para ele. E vice-versa. Então, eles vão em direção ao eletrodo. Os prefixos kate, de kátion, e an, de ânion, vêm das palavras gregas para baixo e para cima. Os íons com cargas opostas viajam em sentidos opostos, quando colocados em um campo elétrico. Ou seja, se eu tiver um eletrodo positivo em cima e negativo embaixo, no positivo, vai sofrer atração os íons negativos, vão sofrer atração pelo eletrodo positivo, e os íons positivos vão sofrer atração para baixo, para o eletrodo negativo. O composto molecular é formado por moléculas. O composto iônico é formado por íons. Aqui temos o exemplo da água, que é um composto molecular binário, formado por dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio, na proporção de dois hidrogênios para um oxigênio. Enquanto que o cloreto de sódio é um composto binário, formado por pelo menos um sódio e um cloro. A fórmula mínima dele é isso, embora existam muitos sódios mais e cloros menos dentro de uma estrutura cristalina. Também podemos falar sobre a fórmula química. A fórmula química de composto representa sua composição em termos de símbolos químicos. Berzelhos inventou essa forma de representar moléculas. A fórmula química molecular do CH₄O indica uma molécula que tem um carbono, quatro hidrogênios e um oxigênio. Os números que ficam em subscrito indicam quantos átomos daquele elemento químico estão presentes na menor unidade representativa do composto, ou seja, quantos átomos estão presentes em uma molécula. Alguns elementos químicos existem na forma molecular, como, por exemplo, o H₂, hidrogênio, N₂, nitrogênio, O₂, oxigênio, e flúor, cloro, bromo e iodo, todos na forma F₂, Cl₂, Br₂ e I₂. A fórmula química não indica a estrutura. Então, mostramos aqui. O hidrogênio tem uma ligação simples, do tipo σ. O nitrogênio tem ligação tripla, do tipo 1 σ e 2 π. O oxigênio tem duas ligações, uma ligação dupla, 1 σ e 1 π. E o flúor, cloro, bromo e iodo têm apenas uma ligação σ entre os dois halogênios. A fórmula estrutural plana do CH₄O pode representar, por exemplo, uma molécula como o metanol, que tem três hidrogênios ligados ao carbono. O carbono faz quatro ligações, ele se liga ao oxigênio. O oxigênio faz duas ligações e se liga também a um hidrogênio. Essa fórmula estrutural plana é mais explicativa do que a fórmula química molecular. As fórmulas estruturais existem várias maneiras de escrevê-las. Existem as fórmulas estruturais completas, que são difíceis de desenhar e muitas vezes não esclarecem o suficiente sobre a estrutura da molécula. Existe a fórmula estrutural linear, que dá uma ideia um pouco melhor sobre a molécula. Aqui no cruzamento entre as linhas estão carbonos. É uma forma de escrever rapidamente moléculas. E as fórmulas estruturais em zigue-zague, que representam um pouco melhor a estrutura das moléculas. Então, aqui nesse caso, nós temos duas representações de uma molécula de propan-1-ol, ou 1-propanol, ou propanol-1. Na fórmula estrutural linear e na fórmula estrutural em zigue-zague. E na fórmula condensada, representamos a mesma molécula. Existem também as representações tridimensionais. Escolhemos a mesma molécula, propan-1-ol, para mostrar a fórmula estrutural em zigue-zague, a fórmula condensada e as representações tridimensionais. Arame, wireframe, palitos, sticks, bolas e palitos, ball and sticks, e space-feeling, que é um tipo de representação desenvolvida pelo trio Corey-Pauline-Colton, ou o modelo CPK também. Existem outros modelos que não vêm ao caso aqui no momento. Essas estruturas foram geradas com um aplicativo gratuito chamado ACD ChemSketch. E isso encerra nossa primeira aula sobre compostos químicos, moleculares e iônicos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.